Eu queria parabenizar o vereador André e falar para o vereador Dino, que não é só lá no Bela Vista. A Kazan já foi procurada várias vezes para resolver um problema aqui na Fernando Machado, entre a Marechal Bormann e a Barão do Rio Branco. Vou pedir para o nosso pessoal ali mostrar o vídeo. O primeiro da Kazan, se for possível. Se puder colocar o áudio, é o outro vídeo da Kazan. Esse aí. Isso ali é mijo, é merda, é bosta. Está ali, olha. Então, mais uma vez, o esgoto do prédio da Fernando Machado 255D, onde fica a Padocas, está estourando aqui na garagem do prédio. Mais uma vez, Kazan, sem resolver o problema do esgoto, que sempre estoura na garagem do edifício residencial Friedrich. Kazan, quando será resolvido esta situação? Ou vão vir puxar? Derrudo comigo aqui agora. Essa situação do esgoto aqui. Então, assim, essa questão da Kazan, foi feita a moção, foi feito o contato. A prefeitura fez a parte dela arrumando a tubulação ali. Agora falta o esgoto. Está vertendo merda em mijo no passeio. Ali tem café, tem restaurante, tem lotérica, tem uma revenda de açaí, tem uma ótica. Pode ter o que quiser ali. Eles não têm uma conta atrasada. Eles pagam a sua taxa de água e esgoto. Então, esperamos que a Kazan resolva os problemas que têm que ser resolvidos, assim como é a falta de água lá na linha São Vedelino, para frente. Está um saco aquilo ali. E, como vocês falaram, nós, vereadores, estamos fazendo papel de palhaço. Pois é a sexta vez que essa moradora nos procura para pedir. Aquilo, elas vêm pedir para os vereadores. Ah, é do Estado? Mas nós, como os fiscais, temos que promover isso.